Tamo aqui pra fazer mais um polícia e ladrão, mano, então já deixa aquele like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, você que não é inscrito E quem puder passar no canal secundário também, discorda, instagram, tá tudo na descrição, beleza, mano? Como eu disse, polícia e ladrão, os policiais tão aqui, dessa vez aqui é pouca gente, mano, vai ser 3 dando fuga e 3 policiais, beleza? Então já é pra gente meter o pé Mano, eu mexi nas configurações do game turbo, então eu tô clicando pra acelerar e tá demorando pra caramba, cara, tá tendo um delay muito louco A gente tem 10 segundos aqui pra meter o pé e eu já sei até onde que eu vou me esconder, eu vou dar a volta aqui na delegacia Só que eu tô clicando pra acelerar e não vai, cara, tá com esse delay que eu falei, eu vou ter que me esconder em algum lugar pra configurar esse game, olha só Pra configurar o game, ó, eu boto a ré e boto pra acelerar e não acelera Tá tendo um delay pra acelerar, nossa, perdi tanto tempo aqui, véi, já era pra me ter me escondido Mas, é bora assim mesmo, né? Tem que parar em algum lugar aí que dê tempo de eu ir nas configurações do game turbo aqui do celular, né? Que é o aplicativo que controla essas coisas de jogos e tal, vocês sabem, né? Quem tem um Xiaomi aí, conhece bem Mas enfim, eu já sei até onde me esconder, a gente já fez o encontro aqui e não sei se todo mundo sabe entrar aqui Mas, pelo visto, o pessoal foi atrás, lá, eles foram atrás dos outros dois Então eu tô livre aqui por um tempo, alguns segundos, alguns minutos aqui Então, vou aproveitar esse tempo e vou entrar no game turbo aqui e vou tentar desconfigurar o que eu configurei errado Porque eu configurei totalmente errado aí e eu acabei bugando e crashando aqui O que eu não deveria E o pessoal, ó, tão lá na vila E o outro ali correndo atrás do outro carro, mano Então a gente tá livre de verdade Então vou aqui no game turbo rapidão, vou configurar aqui Configurar novamente, né, o que eu desconfigurei e já volto Pronto, agora sim, agora sim, tá tudo no esquema Não vai ter mais o delay pra acelerar O pessoal já tá aqui, ó, os dois policiais aqui, ó Tão atrás do muro aqui, ó Caraca, eu botei encostado no muro pra eles acharem que o meu carro estivesse na pista, sabe? Mas agora eles sabem que eu tô aqui Então eu tenho que sair daqui, mano, que eles vão vir pra cá Já tô andando até a volta, procurando uma entrada pra vir aqui E eu vou ter que fugir pelo outro lado Porque se eu fugir pelo lado que eles tão vindo, eu vou tomar multa E se eu tomar duas multas, eu tô preso, mano Então, ó Já até sei, vou pular aqui na pista, ó Dá certo, dá certo, deu certo, mano Deu uma outra fuga aqui, ó Eles tão presos ali dentro, eu pulei ele pra fora Agora se esconder, mano Tem um carro vindo aqui Eita, mano Calma lá Esses post aqui, mano Se eu bater, dá muito ruim se eu bater nesses post E... Primeira vez que eu tô coisando o Supra aqui E lotando ele assim, sabe? Só tinha usado ele no encontro Ele até que... Não é tão ruim de curva não, cara Não é ruim de curva esse Supra não Ele até é razoável, é bom Até E eu acho que eu vou entrar nessa vila de casas aqui, ó Vou ficar aqui um tempo Bora ficar um tempinho aqui Enquanto o pessoal vem, né, mano Demo... Tamo conseguindo sair bem agora Ó, tá vindo um ali, ó Agora tem que saber pra qual lado que ele vai vir, né, mano Mas eu acho que eu já vou meter o pé daqui Calma lá, calma lá Tá vindo por ali mesmo Bora meter o pé por aqui Nossa, mandava me ter passado por aqui Só que pela outra grade ali Dei mole Dei mole era... Dá pra me ter dado outra fuga aqui Mas eu já sei o que que eu faço, mano Calma lá que o carro estragou E já tão aqui na minha cola, mano Porque o carro estragou Fica lento pra caramba Aqui, tão aqui na minha cola, ó Então vou ter que dar um jibre aqui Tem que arrumar um jeito de dar um jibre aqui, ó É um morango aí, ó Ó, tem que dar um jibre nele Calma lá Aqui o carro desliza pra caramba Nessa nova física que botaram no jogo Então vou ter que dar um jeito de dar um jibre nele aqui, ó Tem que dar de que eu vou pra um lado e ir pro outro, sabe? Ó Tem que jibre ele aqui mesmo, ó Aí, ó Passou os dois Passou os dois, agora eu meto o pé Eita, mano Vou tomar a multa Vou tomar a multa Tô sentindo que eu vou tomar a multa Ai Não tomei Ó Ah, tomei, tomei Ai O cara tá aqui na cola, mano Ah, travou Ah, eu ia tentar rampar aqui da ponte Agora eu tenho um Tipo aqui uns 5 segundos aqui pra meter o pé Pra eles me seguirem de novo Calma lá, calma lá A gente vai ter que dar outro jibre aqui Agora na ponte é mais difícil, mano Vou ter que pular da ponte em algum momento Tá vindo outro carro aqui na frente É o Baiano Acho que o Baiano já foi pego, hein, mano E o Lzinho eu não sei Calma lá Tem que dar um jeito de dar um jibre, eita Perdi o controle Ah, não Eita Cai em pé, super Isso aí O sol tá vindo, mano O pessoal tá vindo Um bateu ali Cara Vou ter que dar um jeito de pular lá embaixo, mano Vou ter que agarrar aqui na grade Pra ver se pula Pula, pula Aí Isso Isso Aí, passaram direto Eita Tem um estacionamento aqui, mano Olha só Caraca Nossa senhora Olha esse estacionamento Dá pra fazer um encontro aqui, hein Dá pra fazer um encontro aqui, hein Da hora Nunca tinha visto esse estacionamento Olha o tamanho disso, véi E liso esse estacionamento Tem carro nenhum aqui atrapalhando Dá pra fazer um encontro aqui, ó O pessoal dando a volta Estando me achar Cara, o ruim que esse carro aqui é rebaixado Então não tem como eu pular ali embaixo Ele vai bater e vai agarrar Se ele fosse alto Eu pulava ali na pista Se ele fosse um carro alto Eu conseguia pular ali na pista Eu ia sair bem, mano Mas eu vou ter que sair por aqui, ó Putz Travou Ah, vou ser preso Já tô até vendo Vou ser preso Já era Ah, sabia Nossa Olha lá É porque ele é rebaixado, mano Não passa nem na calçada Imagina se fosse ali em cima Nossa, véi Se o carro não fosse rebaixado Eu pulava ali na pista E conseguia meter o pé Mas agora eu fui preso duas vezes Agora Eu acho que Vou mostrar meu carro pra vocês Tá tudo quebrado Vamos lá Meu carro Olha o estado que ficou esse carro, hein, mano Nossa Nem tá amassado, né Nem tá amassado Amassou só um pouquinho Só deu uma arranhadinha Caraca, véi Nossa senhora Olha o motor, mano Amassou até o motor Batemos o motor do Supra aí, ó Caraca, véi Bora passar na... Bora seguir o pessoal, mano Mas antes a gente tem que consertar esse carro também, né Mas... Cadê? Eita, travando tudo Calma lá Galera, quem não deixou o like aqui Deixa o like nesse vídeo aqui Que é muito importante Continuar trazendo conteúdos da hora pra vocês, beleza? É... Comenta aqui também Vídeos que vocês querem ver no canal Algum jogo que vocês joguem Eu nunca trouxe no canal Porque eu posso estar trazendo sim É só vocês comentarem aqui Eu vou estar testando o jogo Se eu achar interessante Eu trago sim É... Comenta aqui também É... O que vocês estão achando dos vídeos do canais Dos canais, ó Do canal Dos canais, né Eu tenho dois canais Hoje ainda sai vídeo no canal secundário Quem não assistiu Assiste lá Já saiu o vídeo do canal secundário Bem da hora E comenta lá também, mano O que vocês querem ver O que vocês querem conferir no meu PC Enfim, enfim O pessoal está pro outro lado, mano Bora ver o pessoal, mano O que eles estão tentando pegar Eu acho que o último Ainda não conseguiram pegar Era pra ser três multas, né, mano Depois isso é muito rápido E era pra ter mais polícia Mas enfim Estão tentando prender um cara aqui, velho Estão conseguindo Eita Olha o drift Ah, deu um fogo ainda As polícia indo atrás O cara conseguiu fugir, mano Bora seguir, bora seguir eles Caraca, velho A polícia deu mole, ó Uma girou Eita Ó, entrou aqui no shopping Outro passo direto Mano, aqui eu consegui dirigir de boa Na City 2 eu conheço tudo Aqui, ó Já passa por aqui Ai, foi preso Pegou, mano Foi pego Nossa Senhora Foi pego o último aí O Lzinho Vai pra delegacia, meu parceiro Todo mundo aqui vai pra delegacia, né Família, o que vocês acharam desse vídeo aqui? Vocês curtiram esse Polícia e Ladrão, mano? Eu acho bem da hora Polícia e Ladrão Eu acho que ficaria bem mais da hora em cal É... Cara, ano que vem Quando eu focar no canal mesmo Como eu disse no vídeo lá Que o último vídeo que eu fiz do Encontro aí Não sei se foi o último Mas eu fiz o vídeo do Encontro aí Que eu falei sobre o que eu vou fazer ano que vem com o canal Então, mano Ano que vem eu vou gravar bastante vídeo em cal Vai ser bem da hora Fazer esses Polícia e Ladrão em cal, mano Vai ser muito engraçado Vocês vão rir pra caramba Esse cara é muito engraçado Não só Polícia e Ladrão Mas outros jogos também E, cara, jogar em cal é muito maneiro Só que Só ano que vem que vai ser possível isso, né, mano Eu comprei aqui Eu comprei até uma caixa de som na internet Só que não chegou ainda Pra mim Fazer uma gambiarra aqui pra gravar em cal Mas ainda não chegou Deve chegar semana que vem Amanhã, no caso, né Enfim É... Fomos presos Estamos presos Perdemos o nosso Supra Tamo aqui na delegacia E... Cara Família É... Sobre o link do Discord Cara, toda semana o link do Discord Ele tá expirando Eu não sei porquê Ele não deveria expirar Mas tá acontecendo de expirar Então Eu vou ter Tentar sempre atualizar O link do Discord aí Não só nos vídeos Mais recentes, né Mas eu também vou postar aí Na aba comunidade Fazer um post toda semana Com o link atualizado Beleza Espero que Vocês consigam entrar Se não conseguir É só comentar no vídeo aí Que eu vou estar soltando O link atualizado Porque Eu não sei porquê Mas ele tá sempre expirando Não deveria acontecer Mas tá acontecendo Infelizmente E... É isso Beleza Agora a porta da... Daqui abre Não abria não Eu vim na... Pensei que eu ia atravessar a porta Isso daqui não abria não A gente já fez um polícia ladrão Isso daqui não abria Que louco, mano Mas é isso, né, mano É isso Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like E comenta aqui O próximo polícia ladrão Que vocês querem Querem um polícia ladrão Temático aí Com tema de... De jogo De alguma coisa Com... Que eu fuga Que eu dê fuga Com um carro específico Com um carro do Toretto Com um carro do Brian Com um carro aí Comenta aqui Que eu vou dar dando fuga Com o carro que vocês escolherem Beleza Então É isso Espero que tenham gostado desse vídeo De coração Agradeço a todos vocês Que assistiram Que vão deixar o like Que vão se inscrever Que vão passar no canal secundário Que eu sei que vocês vão passar Que saiu o vídeo hoje lá Então Confere aí o primeiro link Da descrição O canal secundário Tem link aí Vocês que estão gostando da beta, mano Tem link aí Ensinando a baixar a beta É... Tem vídeo ensinando a baixar a beta No caso Tem vídeo mostrando sobre a beta Mostrando os carros novos Tem bastante vídeo aí Encontro na nova beta Muita coisa aí Só você conferir aí No canal Deixa o like aí Vocês vão estar ligados aí E vai estar ajudando Bastante Eu A crescer aqui no YouTube Beleza? Agradeço vocês de coração Bom domingo a todos Valeu Falou E fui E aí 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 E aí